Ai, ai, maior vontade de fazer nada. Marcos, marcos, calmo, João, calmo, respira, dá uma pegada, agora fala. Ô, para de ser idiota ou idiota? Então, Gabriel tá solto, mano. É o que? Não, mano, tem como não, mano, não, não, mentira, mano, eu não acredito. Mano, tá rolando uma boa, porque alguém pagou a fiança dele, mano, e eu não sei quem, mano. Mostra só, mano. Mano, quem será que falou que pagou essa fiança? Ah, não, mano, mentira. Eu também queria saber. Será que tem algum traidor na tropa? Família, descobri um negócio, mano. Mano, Gabriel tá solto. Oxi, como assim? Ixi, mentira. Mano, o Gelo tá falando que pagou a fiança dele, tio, e eu não sei quem, mano. Nossa, e o Juninho, mano? Então, mano, ele tá viajando, mas ele tá perto de chegar, velho. Mano, vai dar merda, velho. Ah, não, mano, nós tem que avisar ele, velho. Mas como vamos fazer isso, velho? Mano, a gente vai ter que esperar ele chegar, velho, não tem jeito. Ô, shampoo, camiseta nova, ó. Ah, tá ligado, gostou, né, gostou? Não. Mano, nem sei como te agradecer, velho. Nossa, tem nem explicação, velho. Ah, que isso, mano, tamo junto, tô com você pra tudo, tá ligado, né, mano? Nossa, valeu mesmo, Jeffinha. Nossa, agora aquela tropa do Juninho, caiu o Marques. Nossa, eu vou amassar, filho. Isso aí, mano, tô com você pra tudo, mano. Quer saber? Vou colocar minha tropa também, filho. Agora eles vão ver. Nossa, mentira. Nossa, agora você sem massagem. Bora pra cima, pai. Mamãe, cheguei na comunidade, fiz que... Ixi, que parada é essa aqui? Ai, meu Deus, filho, que vergonha. Calma, coração, calma, baby Jones. Ô, filhão. Filhão, não sou seu filho, não. Cabeça de abute amassado, estragado, né? Folgado. Ai, meu Deus, gente, que situação. Respeito, Juninho, respeito. Ah, respeito o quê, mamãe? Esse comédia tá me tirando, vem me chamar difícil. Tocar essa cadeira aqui no seu bloco, doidão. Calmou, já deu uma acalmada, já deu uma acalmada. Respira, dá uma pegadinha. Maluco, não brinca comigo, não, doidão. Pode eu te amassar aqui, não, doidão. Juninho, o quê? Tu mesmo quer apanhar, moleque? Ah, quer que o quê, mamãe? Tá me tirando também. Cadê o Bruno? Cadê o Bruno, não? Não tô mais com o Bruno, não. Que maneiro Bruno. Vixe, ah, não, mamãe. Ah, não, mamãe. Eu prefiro o Bruno do que esse louco aí, tio. Pode voltar com o Bruno agora, sai da minha casa, vai. Louco não, Juninho, você não sabe quem é ele. Ah, pelo amor de Deus, mamãe. Esse louco que não sabe quem eu sou, filho. Ah, tá me tirando. E quem é esse doido aí? Oh, meu Deus, que menino complicado. Ele é seu pai, moleque. Tá de palhaçada? Meu pai? Isso mesmo. Agora dá uma acalmada, dá uma pegadinha e fica calmo. Mano, nem sabia que tinha pai, velho. Pois é, filho, você tem pai. Ah, relaxa, filha. Agora você sabe, tá bom? Mas aí, como você cresceu, hein, molecote? Ah, tá ligado, né, pai? Você ainda não viu nada. Mas aí, como é seu nome, pai? Como é que é mulher? Seu não falou meu nome, pagou nosso filho. Não acredito. Eu não contei nada, você tava preso. Você não deve estar ainda, né? Como que eu ia falar uma coisa dessa pro Juninho? Preso? Isso mesmo, filhote. O pai tava preso 60 anos. E olha que eu tenho 30 anos. Oh, meu Deus. Calma, filho. Longa história. Seu pai é besta. Ixi, meu pai já foi preso. É nada. Porque alguém que vai mexer comigo, filho. Ai, gente, esse menino tá ficando retardado. Ah, me respeita, mamãe. Mas aí, pai, como é seu nome? Você não me falou ainda, mãe? Ah, filhão, fez a pergunta certa. Ó, o nome do pai é Sinistrão, tá bom? Eita, esse nome é oposto. Sinistrão. Mas aí, pai, você vai ficar, né? Pior que não, filhão. O pai tá cheio de correria, só sabe como é, né? Ó, pá, pip, 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 pá. Olha aí, filhão. O pai trouxe aqui, ó, um presentão pra você, entendeu? Ah, pai, faz favor, né? Só me avisar toda pra ele chegar com o presídio achando que vai me conquistar. Ah, faz favor. Toma aqui, filhão. O que você achou? Nossa, mentira, que esse robô é meu. Vem pegar, filhão. É toda sua, filhão. É, louco, nem queria. Nossa, pode fazer essa boa. E aí, molecote, gostou, né? É, louco, essa aqui é boa, filho. Ah, legalzinha. Forte abraço. E aí, minha tropinha do mal. Então, Gabriel, essa aqui que é minha tropa, mano. Opa, e aí, rapaziada, como vocês estão? Ó, cara de almônia. Opa, opa, quem é esse aí, Gertinho? Já fala. Esse aqui é o Gabriel, família. Ele logo foi preso. Deu um tiro no Juninho, filhão. Vai, o bichão é temido, tá bom? Hum, não é nada. Ah, entendi. Isso aí é do nosso, então. Vixe, como assim dos nossos? Não tô entendendo. É que esses caras já foram presos cinco vezes, Gabriel. Os caras trabalham pra mim, filho. Sou rico, pai. Ah, entendeu. Agora tá explicado. Agora tudo faz sentido. Mas não sei não, hein, patrão. Esse Gabriel aí sabe brigar? Não sei não, hein. Fih, quando o Gabriel foi preso, ele teve que trocar de cela, tá? Porque ele bateu numa cela sozinho, tá bom? Tô falando. Eita. Você é loucão desse mesmo que não estava precisando, filho. Só entra, pai, que te acorda. Então, minha tropa, tá aqui na vingança contra o Juninho, hein. E aí, vocês vão ajudar, tio? O moleque é tenebroso, mano. Mas calma lá. Quem é esse Juninho aí, mano? Vixe, longa história. Esse Juninho é perigoso, mano. Cuidado, rapaziada. Mas aí, tropa, vocês estão dentro ou não estão dentro, mano? Vai, já fala. Não, filho, tá falando com o homem. Meu nome já devia ser... Tô dentro, eu já tô dentro. Logicamente, pai, tô dentro. Vamos amassar esses caras. Ah, então já era. Vou passar o plano pra vocês, ó. Porque a tropa dele é grande, hein. Nós vamos amassar todo mundo. Juninho, vai jogar o lixo pra mim e fica quieto, moleque. Não, não pode fazer nada, eu tô achando que é sempre assim. Olha aqui, moleque. Eu tô sem paciência. Não reclama comigo, moleque. Que esclangula o seu pescoço. Oxi, quem é, mãe? Oxi, eu não sei não, moleque. Eu tô lá fora por acaso. Menino idiota. Pelo amor de Deus, eu vou ser mãe que não vai te tremendo, mano. Nossa, que... Pode entrar. Deve ser o Luiz. Ele é tão fofinho. Ele é o único amigo seu que eu gosto. Será que é o Luiz? É nada, mano. Epa, epa. Como vocês estão? Jorge? Gente, aqui é você, Jorge. Eu queria ter ligado a São Paulo, moleque. Nossa, aqui é bom demais. Que isso, minha gente? Obrigado, obrigado. Que isso? Maluca. Aqui é o Pup. Nossa, você vai amar. Pupu. É minha mão na sua cara, moleque. Vai ajudar seu primo. Pega as malas dele e vai guardar, moleque. Eu descrito o Luiz do pescoço. Tá bom, mamãe. Tá bom. Isso aí, Jorge. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Mas então, Jorge. Bem-vindo a São Paulo, viu? Saiu de Paralho um pouco, né? Passear, né? Isso aí, tia. Passear um pouco, né? Mas, rapaz, aqui é bem diferente, né? Ah, então tá bom, viu? Pode ficar à vontade. Qualquer coisa, eu tô aqui, viu? E aí, Jorge? Já vamos dar um pião, filho. Já vamos conhecer aqui tudo. Você vai ver que São Paulo é o Pupu, pai. Só vamos. E aí, Jorge? Seja bem-vindo a São Paulo. Aqui é bom demais. Mas, rapaz, aqui o negócio é sério, hein? Ih, você ainda não viu nada. Aqui é o Pupu, tá bom? Ai, ai, Juninho. Que lugar é esse, Juninho? Independente, parceiro. Você tá no erro. Tio, vou te levar pras ideias. Pode chamar quem você quiser, filho. Ah, o que tá acontecendo aqui, Juninho? Ah, aqui é assim. Quem tiver no erro vai pras ideias, filho. Com nós é poucas, tá bom? Oxi, oxi, oxi. Deu me livre, rapaz. Oxi. Juninho, aquele rapazio tá me encarando, Juninho. É, louco. Isso aqui é o verdadeiro beck sem fim. Tá olhando o que, João? Cadê? Ah, é o Diogo. Salve, Diogo. Salve, Juninho, da hora. Ah, não, Juninho. Me tira daqui. Os rapazes são todos caras de bandido, Juninho. Ah, para, Jorge. Nada a ver, mano. Tá em casa. Tá em casa. Você é doido, Juninho. Eu vou morrer e me tira daqui. Oh, forte abraço. De Maria, Juninho. Vai, João. Perdeu. Passa, passa, vai. Passa, passa, passa. Ah, meu Deus. Toma, 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 toma. Vai, João, João. Essa parada aqui, tio. Comédia. Cabeça de amôndega. Que isso, homem? Que isso, Juninho? Corre, Juninho. Corre, Corre. Relaxa. Nada a ver. Esse aí é o Luquinha dali de cima lá. Relaxa, Jorge. Oxi, cadê o Jorge? É, Jorge. Seja bem-vindo ao meu quarto. Esse aqui é o pulo dos pulos. Nossa. Esse aqui é interessante mesmo, hein, Juninho? Oh. Oh, e esse troféu aqui? Como que é? Ah, esse troféu aí? Mano, ainda bem que você perguntou. Que tocou no assunto certo. Mas, rapaz, que troféu bonito, hein? Como tu conquistou ele, homem? Cara, ainda bem que você perguntou. Esse troféu aqui é da época que eu jogava bola no campo. Tá ligado na Copa do Mundo? Tá ligado? Sim. Joguei nela, rapaz. Amassei. Cribei todo mundo. Fiz um golaço. Mas, foi lá o campeão. Por causa do meu gol. E nós ganhou esse troféu. Mas, rapaz, o Brasil nem foi campeão da Copa, homem. Como tu ganhou? Sub-17, fi. Eu tava lá. Eu tava lá. Você não tava. Mas, Juninho, tu tá mentindo pra mim não, né, homem? Nossa, tu tem cara de mentir outro. E o que tu mentiu por causa, Jorge? Oh, meu Deus, eu sou a própria verdade. Ai, ai, Juninho, sei não, hein, moço. Não, agora eu vou te apresentar esse aqui, ó. Esse aqui foi de contra pro melhor jogador do estado todo. Ai, não, Juninho, tu tá mentindo já, homem. Não, não, não. Tu mente demais, hein, moço. Eu tô falando pra você, fi, ó. Uma vez eu tava com a bola, né? Mano, deu o elástico, fi. Que dois caras quebraram a perna. Mas, rapaz, tu tá pior que pescador, homem, homem. Não vou acabar indo embora. Fih, eu tô falando pra você, fi. Nesse mesmo dia eu peguei a bola do meio de campo. E fiz gol de cabeça, fi. Foi lá no ângulo do meio de campo. Ah, não, Juninho. Ah, não, chega. Tu mente demais, homem. Eu vou voltar pra Paraiba agora, tchau. Ah, não entendeu nada, mano. Só porque eu fui melhor do mundo, tipo. Oh, sério, cadê o Caio, mano? Mó demora, velho. E Marcola, como cê tá? Oh, Jeffy, tô daquele jeito, pai. Ah, é daquele jeito? Tão toma o seu. Hã? Tão toma no globete. Boa, William, você é o cara, você não para. Ah, eu sempre disse que ele a manja, pai. Ah, tá ligado, né, família? Só no globo. Cê, louco, tomei na lata. Por que cê fez isso, Jeffy? Ah, ainda bem que cê perguntou, cabeça de mamute. Olha aí. Opa, opa. Gabriel, é você? Não, sua mãe, cabeça de ovo. Mas como assim? O Jeffy tá fechando com você agora, como assim? Ah, é porque eu não gosto de vocês, não, ô comédia. Jeffy, cê vai pagar caro por isso. Deixa o Juninho saber. Marcó, cê vai tomar o tanto globo. Cê vai conhecer a força. Vai achando que eu descobri, Marcos, que você ajudou o Juninho lá na hora do tio. Mano, cê vai pagar por tudo, Marcos. Ah, não, mentira. Família, já sabe, né? Óbvio, Gabriel. Pode deixar. Pode deixar. Vem cá, bobão. Ah, não, não. Ai, Daniel, eu sei. Aquele dia minha jova ficou doidinha. Partiu, meu bebê. Faz uma surpresa que eu voltei de Paraíba, né? Vamos lá. Vai, gente, tchau. Oi, Juninho. Ixi, que parada é essa aqui, Alice. Vai, deixa eu ver o seu celular agora, vai. Não, Juninho, não pode. Desculpa, não pode. Eu já sabia de tudo já, Alice. Eu sempre desconfiei, sua vagabunda. Sabia por quê, Juninho? Tá ficando doido? Eu não quero mais saber, não, feiosa. Feito torto, cabelo de bombil. Ah, já que você quer saber, eu não quero mais também. Eu tô saindo com o outro. Eu tô saindo com o tal de Daniel. Daniel? É isso mesmo. Eu não quero saber de você. Ele é bem mais perigoso que você, tá? Essa vagabunda não vai ficar assim, você vai ver. Mas o que é isso aqui? Ó, o diretor, nem se envolve. Nossa, tô sentindo hoje da sua filha, tchau. Logo me traiu, essa vagabunda. Pai? Hã? Tô entendendo mais nada aqui. Essa vagabunda. Juninho, respeito com a minha filha. Ah, é isso mesmo, tchau. Essa pilanda aí que é... Toma aqui sua voz, tchau. Ai. Forte abraço. Pilanda. Opa, eu tô perdendo a paciência já, mano. Acorda esse louco. Mano, até eu tô perdendo também, mano. E eu, nariz de porco, acorda, Jão. Ai, onde eu tô? Ô, tá de brincadeira que é o Gabriel, Jão. Vai, Marcos. Aonde que tá o Juninho, mano? Ai, eu não sei, mano. Eu tô falando sério, eu não sei. Marcola, você sabe sim, é o cabeça de mamão. Eu não sei, Gabriel. A última vez que eu vi ele, ele tava em Paraíba. Paraíba? Paraíba? Nossa, é verdade. Tô perdendo é paraíba, mano. Esse comércio tá mentindo, não. Vixe, mano, é nada. Oxi. Alice ali com o carro. Cadê? Você é louco, hein, Alice? Você é mó neném, hein? Ai, bobo, minha diabo a pisca. Vixe, que parada é aquela ali? Como assim, Jão? Quem é Alice? Tô entendendo nada, mano. A Alice é minha do Juninho, Jão. A Alice tá traindo o Juninho, mano. Ah, é nada. Sem maldade. Vou chegar lá agora, Jão. E eu, cabeça de queijo? Gabriel? Ó, malucão, você tá falando com quem, ô, caixa d'água? É isso mesmo, doidão. Vai. Cadê o Juninho? Ah, eu vou saber quem é Juninho, doidão. Quem é Juninho na fila do pão, fi? Ai, ai, viu? Alice, cadê o Juninho? Ai, eu não tô mais com o Juninho, hein? A última vez que eu vi ele foi... Calma, bebê. Maluco, você vem que tira a minha paciência pra perguntar de Juninho. Ah, é isso mesmo, né, rígudo. Se tiver achando ruim, é só pôr a mão. Ah, então toma na lata. Ó. Vixe, mano, ah, não. Tá de brincadeira, bobão? Bom, você me conhece, aqui é o Daniel, Jão. Toma no globo. Ai, gente, o que é isso? Ai, você é doido, mas esse cara tá levando um, ó, tio. Você tá pensando que tá onde, amigão? Ai. Levando um, né, hein? Vocês ainda vão conhecer a minha tropa, tá? Pode chamar quem você quiser, loucão. Vai, baza. Vai, loucão, baza, vai, vai, baza, 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 baza. Ai, tu tá bom, então. Fica vendo. Você é louco, mano? Eu vou bazar. Irmão, é que nem eu tô te falando, ó. Só dá uma cuspida, ó. Pronto. Será, mano? Sei não, hein. Mas é lógico, Jão. Ô, velho, vocês só falam bosta, mano. E aí, minha tropa, brotei na comunidade. E aí, irmão? Saudade de você, mano. Como que você tá? Ó, Juni, menino maldoso. Como que foi pra ir, meu irmão? Ó, Juni, menino do mato. Juni voltou, pai. Ah, tá ligado. Voltei voltando, minha tropa. Mas aí, irmão, você tá de boa, mano? Como que você tá? Ah, irmão, eu tô de boa não, mano. A Alice logo me deixou, mano. Ixi, mentira. É nada. Ah, ainda bem, pai. Minha é mó chata, mano. E aí, Luizô? O que, Luquinha? Eu sou sincero, mano. Foi mó chata. Ih, relaxa. Dá uma pegada. O pai vai revoar agora, local. Isso aí, Juni. Tá certinho, pai. Vamos revoar. Olha aí, canhoba. Ah, só tapinha. Tapinha. Tropa, 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 tropa. Ó, Marcola, como que você tá, pai? Saudade, mano. Mano, tropa. Só problema, mano. Só problema, Juni. Calmou, Marcola. Dá uma pegada, filho. Calmou, Marcola. Calmou? O Gabriel tá solto, mano. É o que, Marcola? Ah, não, mano. Não é possível, não. Oxi. Vamos saber, filha. Groma. Té, louco, Rodrigo. Acabei de executar um ali em cima, mano. Jão, essa semana eu executei logo três. Vai chegar nessa pra brincadeira. E aí, minha tropa. Cheguei na maior revolta, mano. Ó o Daniel aí. O que que pega, Daniel? Já fala. Ixi. Já fala. Vai, cabeça de ouro. Então, minha tropa. Tem um tal de Gabriel aí, mano. Que tá embaçando na minha, tio. Nossa, eu tô cheio de ondas. Ixi. É nada, Daniel. É o quê? Já bora executar, Pablo. Oxi, essa semana já foi três, pai. Mas aí, família. Os caras estão em três ou quatro, mano. Sei não. Alguma coisa assim, tio. Paizão. Pode estar em cinco quilos atropela, filho. Tá desmerecendo, filho. Jão. Tá estranhando a gente, Daniel? Oxi. Calmou, Jão. Tô sempre formando vocês, ô cabeça de brócolis amassada. Ai, ai. E não. De que esses caras tá, Daniel? Vai, já. Jão. Vem comigo, pai. Vem comigo que não vai executar esses caras agora, fico. Já leva, pai. Você vai ser só no Globo. Resuma aí, papo. Isso aí, minha tropa. Vamos mostrar quem é nóis, entendeu? Ai, meu Deus. Eu tenho que avisar os amigos do Juninho. Isso não vai acabar bem, gente. E aí, Marques? Cadê os caras, mano? Mano, o Gabriel e a tropa do Jeffinho estavam aqui, mano. Ah, para, Marques. Você deve estar vendo o bicho, mano. Ah, se liga, Luiz. Faz eu te quebrar aqui, não. Só vim, bobão. Você não troca, filho. Você não troca. Calmou, tropa. Calmou. Eu acredito em você, Marques. Calmou? Caí. Nossa, se esse Gabriel tivesse aqui, eu ia amassar. Vixe. Opa, opa. Quem é vocês, tio? Cheguei. Ah, se liga, rapaz. Você sabe quem é nóis, João? Pé de feijão. Eu não vou nem perder tempo, mano. Só vou perguntar uma coisa. Uma coisa. Oh, meu Deus. Que cara afogado, mano. Cadê o Gabriel? Ah, nós estamos procurando esse louco aí também. Vocês não sabem, né? Maluco. Quem é você, João? Vai, fala. Aê, Juninho. Esse aqui é o cara que está saindo com a alícia. Esse é o tal do Daniel. Ai, meu Deus, gente. O que é isso? É o quê, Marques? Esse aqui é o comédio, então? Ah, você que é o Juninho, comédia é sua mãe, Tutão. Nossa, vou amassar sua placa agora, fi. Ai, gente, separa, gente, separa. Então toma no Globet. Ah, não. Toma no Globet, Juninho. Ai, meu Deus, gente. Então toma, Branquim. Vixe, bate no caio não, fi. Toma. Ah, não. Bateu no Pablo. Toma o seu. Vixe, eu quero ver bater em mim, fi. Vem você também, fi. Quero ver você trocar, fi. Maluco. Eu vou sair te rebocando até a parede, doidão. Você não aguenta, Juninho, comigo, fi. Ela te toma. Nossa, que eu vou te amassar agora, Daniel. Chega, chega. Para com isso agora. Ah, não, diretor. Nossa, eu vou amassar esse louco, mano. Já chega, Juninho, já chega. E aí, diretor. Que manda até aqui na rua, mano. Todo mundo pra casa agora. Ai, você é louco que tira ação, mano. Você é louco. Você deu sorte, tá? Ai, ai, viu? Ai, ai. Deu sorte, Vermelinho. Deu sorte. Ai, meu Deus. Eu vou te pegar ainda, fiote. Você vai ver, fi. Ai, ai, viu? Seus fracotes. Vocês vão ver seus comédios. Não vai ficar assim, tá?